E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. A boneca que só trouxe problemas. Aí, pra quem queria relato de bonecas, vamos ver. Eu vou contar um relato que aconteceu com a minha prima. Isso aconteceu em 2016. Nesse ano, a minha prima ainda morava com o padrasto dela. Hoje, a mãe dela já se separou. Morava ela, o irmão mais novo, a mãe e o padrasto, na casa da mãe dela. Em um dia normal, estava ela e a mãe em casa. Aí, a mãe chamou a amiga pra visitá-las. E essa amiga da mãe dela levou de presente pra minha prima uma boneca linda. Essa boneca tinha os olhos azuis e era num plástico bem molinho. A minha prima ficou muito feliz, pois ela não tinha muitos brinquedos e ela nunca tinha ganhado uma boneca daquele tipo. Ela só brincava com essa boneca. Até que coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos deixados em um lugar sumiam e apareciam em outro lugar. Coisas caíam sozinhas. Ela escutava passos pela casa. Tudo só acontecia quando ela ficava sozinha em casa. E ela sempre ficava sozinha em casa. Vixe, ferrou. A mãe dela trabalha e o irmão vive na rua. Em um dia normal, ela estava sozinha varrendo o chão da sala quando ela escutou alguém sussurrando o nome dela no ouvido dela. Ela simplesmente congelou. Logo em seguida, sentiu uma mão tocando no ombro dela. Mesmo com muito medo, olhou para trás e viu um vulto preto. Viu a boneca no chão, sendo que a boneca estava em cima da estante. Ela ficou com muito medo, tacou a vassoura no chão e saiu correndo da casa. Saiu correndo da casa dela e foi me chamar. Nós criamos coragem, entramos na casa e quando eu cheguei lá, estava tudo normal. A boneca estava na estante, normal. Só que do jeito que ela contou, sei lá, eu acreditei nela. A gente parou de brincar com a boneca, ela ficava jogada. E quando a minha prima ganhou outra boneca bem mais legal, parecia um bebê de verdade e a minha prima também não largava essa outra boneca, no mesmo dia em que ganhou a nova boneca, à noite, quando ela foi dormir, ela conseguiu dormir. E quando ela olhou para a porta do quarto da mãe dela, que estava aberta, ela viu um homem, bem alto, negro. Estava usando um chapéu branco, um terno branco. A calça era preta e o sapato também era preto. Ela ficou apavorada. A partir daquela noite, ela não conseguiu dormir mais. E todas as noites, aquele homem aparecia para ela e ficava encarando ela. Depois de quase um ano tendo que aguentar essa boneca, ela pediu para a mãe dela se podia jogar fora. Então, ela se livrou da boneca e nunca mais aconteceu nada. E não sabemos se aquela boneca estava enfeitiçada ou algo do tipo. Eu não cheguei a tirar nenhuma foto da boneca, mas foi isso. Espera aí, qual boneca agora? Porque ela ganhou uma nova. A nova era assombrada também? Ou era a velha que assombrou depois que a nova chegou, teve a aparição? Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.